Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eita, tem um bicho morto ali. Estamos aqui no The Isle novamente, tá? Pera aí, deixa eu ver o que é isso. Caramba, ai! Eita, vivo, véi, como assim? Como que eu spawnei do lado desse maluco, gente? Se vocês não perceberam... Ô mano, eu tô de boa, tá? Não quero atrapalhar você não. Ele quer se comunicar comigo, véi. Mas é o seguinte, pessoal. Estou aqui novamente no The Isle e eu vim com um herbívoro hoje pra ver como é que é jogar um pouquinho com ele. Eu tô jogando ainda no modo sandbox, que é o mundo aberto. Mas tem um modo survival, galera, que é bem interessante que você precisa ir evoluindo o seu dinossauro. Agora, bem interessante. Se vocês quiserem, eu trago aqui pra vocês também. Será que esse anjo é esse carinha aqui da frente? Ei! Cara, que dinossauro loucão esse aí, véi. Ele tá bem de boa, né, cara? Achei que ele tava morto. Ele não tá, não. Ele só tá descansando. Olha! Caraca! Ó, pessoal, eu sou tão noob no jogo. Yes! É que eu não sei nem se ele é um herbívoro ou se ele é um carnívoro, cara. Eu sou muito burro, tá? Eu não sei. Enfim, vamos ver o que o Galimimo come. E, na verdade, eu peguei o Galimimo, sabe por quê? Porque ele é um dos mais rápidos que a gente consegue pegar. Ele corre muito, galera. Então, vocês conhecem, né? A fama do Galimimo. E aí, Manolo? Agora eu tô me sentindo teu amigão já, tá ligado? Eu sou o brother aqui, rapaz. E aí, vai me invitar pro grupo? Que coisa de louco, gente. Ah, o cara ofereceu o grupo e não chamou? Eu vou embora, hein? Vamos embora, pessoal. O nosso Galimimo tem que trabalhar. Deixa eu ver o que ele come. Na real, nem sei dizer pra vocês o que esse bicho come, galera. Será que ele come árvores? Na verdade, ele deve comer algumas plantinhas. Mas devem ser plantas específicas, né? Não deve ser tudo que é mato, não, né? Ele nem tá com fome ainda, então vamos esperar. Opa! Fizemos um grupo, aceitei. Ei! É, foi você que me invitou pro grupo? Acho que foi, né? E aí, Manolo? Tá, galera... Ei! Ele levantou. Nossa, é o lag, gente. É esse aqui mesmo, ó. Estamos no grupo, galera. Estamos no grupo. Da hora, hein? Caramba! Olha que legal o jeito que esse dinossauro anda. Ele anda com as patas, tipo... Meio que voando ali, pessoal. Com as patas erguidas, né? Não voando. Nossa, tô falando umas coisas nada a ver. Enfim. Vamos caminhando junto com ele aqui. Será que eu como essa frutinha? Ah, ele come essa frutinha, galera. Essa frutinha branca, ó. É isso que o Galimimo come. Engraçado que não tinha isso antes, né? Beleza. Parece que a gente vai conseguir sobreviver bem de boa, tá? Apertando o botão Insert, a gente tem aqui algumas informações. Ei, Angel, pra onde você vai? Tô tentando chamar a atenção da galera. Opa, eu vou pra lá, hein, gente? Eu vou pra lá, hein? Eu quero ver uma treta aqui. Tá certo que o Galimimo... Aqui, tá falando... Eu tô com lag. Vai em frente e faça amigos. Ok. Brontossauro, galera. Olha que massa, meu. Caramba. Não sei se é Brontossauro, mas é um... Deve ser um parente do Bronto, pelo menos, tá? Ele é muito parecido. Ai, meu Deus. Ei. Esse cara aí tá dando a volta em mim, galera. Sai daqui, rapaz. Sai daqui. Tô vendo essa maldade aí no seu coração, mano. Cara, deve ser muito louco ser um bicho gigante desse daí. Tipo, ele... Ai! Caramba! Pera aí. Tem um espinossauro aqui, velho. Dá com isso aí, mano. Eu vou ficar perto do Bronto, que o Bronto, ele... É insano! Corre, 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 corre. Corre, Manolo. Será que ele vai vir atrás de mim? Ai, caramba! Ele tá aqui! Que susto, velho. Não devia ter dado... Ai, eu quebrei a pata, mas eu sou uma... Mula mesmo, hein? Help me! Help me! Ah, não me mata! Nossa, velho. Que vacilo, gente. Beleza, galera. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Jogar no modo Sandbox com herbívoro é meio furada, porque, cara... Vocês entenderam, né? A gente não vai muito longe, não. Então, eu vou escolher aqui um carnívoro, pessoal. Carnotauro a gente já foi... Na verdade, a gente foi com... Com Alossauro, né? Tá, mas eu vou pegar outros, porque eu tenho o Gigantossauro. Tem Herrerasaurus. Espinossauro. Sucumimos. Olha que legal. Tiranossauros. Utaraptor. Nossa, o tamanho desse Raptor, gente. Ele é bem rápido também, tá? Velou, esse Raptor é menorzinho. Vou escolher um aqui. Beleza, pessoal. Peguei o tal do Sucumimos. Ele é um bicho que ele é bem equilibrado. Tipo, ele não é tão lento. E a mordida dele é muito forte. Ela tem 200 de dano. Algo assim, tá? Então, agora a gente vai se vingar daquele maluquinho, rapaz. Agora a gente vai à caça. Será que eu ainda tô no grupo do Manolo? Eu acho que não, né? Mas, beleza. Vamos andando por aqui. E é o seguinte. Eu vou continuar jogando aqui no modo Sandbox pra gente poder aprender conceitos básicos, tá? Depois que eu melhorar um pouquinho, eu parto pra aquela parada de evolução que eu falei. Que eu acho que lá a gente precisa, assim, de um mínimo de conhecimento. Isso pode demorar um, dois, três dias ou uma semana, um mês. Eu também não sei, tá? Ó, ó, ó. Ó a minha presa lá na frente. Tão vendo, ó? Na verdade, aquele lá parece um bicho grande, né? Mas o Sucumimos, ele é forte. Pessoal, aquele lá deve estar caçando alguma coisa. Na verdade, tem vários ali. Tem vários. Já vamos intimar todo mundo aqui pra porrada, tá, ó. Nossa, o grito dele é insano, gente. Pera aí. Ó. Vai, mano. Grita aí. Que massa, hein? Foi. Vambora, vambora. Olhando aqui pros lados pra ver se não tem nada. Tem muito dinossauro aqui e é todo mundo, cada um por si, né? Não tô vendo muitos grupos aqui, não. Mano, tem um T-Rex ali. Eu acho que aquilo lá é um tiranossauro, tá? Eu não tenho certeza, mas eu acho que é. Eita! Ah, aquele grandão, galera. Eu acho que o T-Rex tá matando ele. Ele tá mancando. Eu vou roubar a kill, hein? Se bem que não é uma boa, velho. Que o T-Rex pode me matar também, né? Bom, vamos pra cima. O bicho tá brabo, hein? O bicho tá brabo, hein? Eu vou matar... Ai, caramba. Ai, caramba. Estou com um pouquinho de lag. Ai, tá sangrando, pessoal. Tá sangrando. Vou tentar pegar o... Não, o Rex não dá pra ir não, né, velho? Ai, caramba. Corre, 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 corre. Nossa, coitado dele, gente. Coitado, velho. Ai! O Rex também tá sangrando, né? Ou não? Tá sim. Vamos matar ele, gente. Mata o Rex! Ai! Ah, velho. Tá com lag aqui. Eu vou acabar morrendo por conta do lag. Vocês vão ver. Vem cá, vem cá, Rex. Vem. Nossa, velho. Aconteceu um bug bizarro. Apareceu um espino aqui. Sei lá o que houve, tá? Vamos pegar um carinha mais forte? Não, não. Vamos sucumirmos de novo, tá? Nossa, galera. Achamos a parte principal do mapa. Só que tem um cara cuidando de tudo ali que parece que é um Rex, tá? E tem alguém aqui por perto também. Calma aí. A área do lago, velho, ela sempre é muito disputada. Sempre, tá? Vamos fazer o seguinte. Vamos ficar escondidinho aqui. Fica bem de boa. Na verdade, eu não tô muito bem escondido. Mas vamos recuperar um pouco da nossa estamina. Tem um carinha ali na frente, deitado. Vocês estão vendo? Tem duas carcaças ali. Tem uma aqui na direita. A qual eu acho que eu vou seguir, tá? Quero ver o que tem ali. E a estamina do sucumimos é um negócio brabo, gente. Cara, demora demais pra ela subir. Desconfio que eu estou fazendo alguma coisa de errado. Porque não é normal toda essa demora, tá? Caraca, velho. Tamo ferrado. Vou dar um grito aqui. E todos me ignoraram. Deixa eu ver aqui no botão insert, pessoal. A gente pode ver a nossa estamina. Caramba, velho. Ih! O cara levantou ali. A estamina sobe muito devagar. Tá. Se o cara levantou, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou caminhando pra cá, ó. Porque eu não quero treta com ninguém. Nossa senhora, que barulho que é esse, cara? Parece que tá vindo de trás, né? Parece um lobo, isso. Oxe! Que isso, hein, mano? Tá. Estão vendo ali aquela carcaça? Eu vou tentar ir pra lá. Vai dar uma corridinha aí, velho. Que tá brabo esse negócio aqui. Tá muito devagar. Viu como é ruim ter um... Um carnívoro muito grande, galera? Ele é muito lento ao mesmo tempo. Tá. É um carnotauro que morreu aqui. Vai, filhão. Come ele aí. O que você tá esperando? Aí, galera. Boa. Vamos nos alimentar. Boa, garoto. Cara, tem muito bicho morto ali. Eu vou viver de carcaça, mano. Boa. Tá rolando uma treta ali. Meu carinha nem tá mais com fome, velho. Não sei nem o que eu tô querendo. Na real, agora o ideal é a gente recuperar a estamina. E vamos observar aquela treta ali na frente que tá bonita de ver, ó. Tem o pequenininho, tem o médio e tem o grande, né? Ah, os carinha se aproximando ali, gente. Tão vendo? Bem pequenininho ali. Eu vou tentar caçar esse maluco, gente. Se ele vier pra cá, o bicho vai pegar. E ele tá vindo. Só que o espinossauro tá indo pra cima dele. Ó, mas ele tá vindo na minha direção, galera. Interessante. Pode vir, filhão. Pode vir. Vamos lá, que se eu conseguir matar esse, eu já tô feliz, velho. Eu sou muito ruim aqui, mas... Tudo bem, né? Eu fingi que eu não tô vendo. Ele tá se aproximando bem de quietinho pra cá, ó. O espino vai atrás dele, velho. Mano, você se ferrou. Corre, maluco. Corre, maluco. Eita, o espino é rápido, gente. Ele vai ficar dando bobeira ali? Eu vou comprar essa treta, gente. Pera aí. O bicho é grande, galera. Calma aí, hein. Ele deitou. Ele deitou. Eu vou... O que é isso, cara? Galera, eu vou matar esse espino aí, hein. Vou ficar bem de boa. Vou tentar trollar ele, velho. Toma, vacilão. Corre, gente. Corre, que agora o bicho vai pegar, hein. Agora a treta foi plantada. Eu fiz ele sangrar. Eu fiz ele sangrar e ele... Caraca, mano. Ele ficou bolado comigo, hein. Ele ficou bolado comigo. Tem a impressão minha ou o outro atacou ele também. O servidor tá com lag. Então, ó. É melhor a gente correr mesmo sem saber se ele tá vindo, tá? Ah, você vai descansar de novo. Galera, eu vou ser um... Eita. Eu vou ser um pesadelo na vida desse espino aí, cara. Eu vou matar ele, tá? Só que eu tenho que recuperar muito a minha estamina. Ela tá bem baixa. A dele deve ser menor ainda. Então, de boa, né. Deixa eu ver. Ele não tirou nada da minha vida. Perfeito, cara. Ó, ele já se levantou. Ele já tá pronto pro combate. Ele só quer vir, né, ó. Olha lá, galera. Ó o bicho vindo, moleque. Vamos dar um grito aqui, ó. Pra intimidar. Eles tão em dois, né? É, galera. Agora... Ô, mano. Por que você não tá correndo? Para. Faz isso não. Tá louco? Falou, espino. Uhul. Que ele abraça pra você, hein, filhão. É nóis. Eu vou ficar aqui, velho. Eu vou seguir ele bem de mansinho, galera. Relaxa. Espera aí que agora a gente tá num combate interessante, tá? Se tiverem estratégias aí de combate pra me passar, galera, me falem aí, tá? Ó ele vindo. Ó ele vindo. O negócio é a gente rodear ele, né? Eu sei. É uma ideia, né? Ele vai cansar muito pra... Ih, caramba! Vai, mano. Ah, eu vou morrer. Eu vou morrer. Certeza que eu vou morrer. Uhul. Ele deixou eu sangrando. Nossa, olha o lag. What the fuck, mano? Olha esse lag, gente. O lag fez eu errar o caminho aqui. Tá, vamos vir pra cá. Eu estou sangrando. Ih, morri. Será que eu morri por causa do sangramento ou porque ele me matou? Não sei. Ah, que droga. Olha isso, gente. Eu nasci junto com esse cara aqui que deve ser um T-Rex. Olha que da hora, mano. Eu vou tentar matar ele. Vamos finalizar então, galera. Ó. Mata, velho. Faz ele sangrar. Mata, mata, mata. Ui, agora eu corro. Eu vou correr. T-Rex. Ah, não. Vou matar esse T-Rex, galera. Ele está fugindo? Você está fugindo. Você mostrou medo. Então eu vou te matar. Eu vou te matar. Ninguém mandou mostrar medo. Eu ia fugir de você. Porque eu respeito você a grande. Eu sei, tá? Mas vem cá. Agora você vai tomar o seu, hein? Não sei se é um Rex, galera. Parece que é, né? Mas é muito lag, pessoal. Isso aqui é muito lagado. A gente tem que pensar. Depois fazer. Quer dizer, fazer e depois pensar, né? Ó, eu levei uma mordida. Vem cá, Rex. Se eu matar ele, eu estou feliz, galera. Vem, 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 vem. Deve estar tudo lagado. Ele nem deve estar subindo isso aqui. Opa! Ah, ele sumiu. What the fuck? Ah, que droga, galera. Eu acho que eu tenho que pegar servidor mais vazio. Porque isso aqui está lotado. E o lag fica bem alto mesmo. Ah. Volta. Ó, para vocês terem uma ideia. O bicho sumiu e eu morri do nada. Ô, louco. Bom, galera. Mas esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Não sei se tiverem alguma dica aí de qual servidor jogar que é menos lagado e tal. Me falem aí. Tamo junto. Um grande abraço. Valeu. E fui!